E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica muito legal para você que tem um Android 4. alguma coisa ou até uma versão inferior a essa e você quer ter a aparência do Android 5.0 no seu smartphone. Para isso, a gente vai utilizar esse aplicativo aqui que é o Tema Lollipop HD. Ele é totalmente grátis, tem uma nota boa até na Play Store e também tem uma quantidade interessante de downloads. São mais de 500 mil downloads. Infelizmente eu não vou instalar ele aqui porque eu já rodo a versão 5.0, então poderia dar algum problema, sei lá, algum conflito, mas para quem não utiliza a versão 5.0 não tem problema nenhum, você pode instalar. Então você vem aqui e pode ver como é o tema, é desse jeito aqui, igualzinho ao Android 5.0 e aqui embaixo tem a opinião da galera, se você quiser ver também. Depois clica em instalar e manda ver. O tema é bem legal mesmo e a vantagem é que é totalmente grátis. Se você não gostar, só desinstalar. Bom, vou deixar o link para download dele na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.